Bote esse dodge, vai fazendo a conversão sobre o Fiend, o Jus tem que ir lá ajudar a Luares! Ele voltou! Ele consegue, mas ó, o Nisse bem favorável pra Kain e Saki, já estão deixando os adversários muito dano acumulado, a Snoke já sendo tirada da equipa aérea. A SIG foi cancelada, a SARM joga o Saki pra longe, a Ana chega pra aliviar seu companheiro, mas era tarde! Olha! O SARM já está em ponto de ser finalizado, ontem ainda precisa de um pouquinho mais de dano, olha o outro sobre ele, o perigo é esse! É a chance! Tá lá! Ainda era stop e esse, ele ainda tinha essa vantagem no jogo. Mas olha, tá difícil pro SARM, Brasil! O Saki vira muito bem sobre a Ana, cara! O time vermelho tem esse início favorável, exato! Olha o follow up, pega em ambos, muito dano! E o Trau SIG! Acabou ficando uma posição bem ruim agora. Olha a boca! Esse anel pra si! Vai lá, alivia! Uh! DB cobra! DB cobra! Tudo bem! Leva a estoque do Ayuso! Yuki tá avermelhado, mas ó! Tá lá o follow up! Desce! Ele troca pro seu orb! Dá um air, vai tentando fechar o retorno! Aí você volta pro stage, acaba sendo acertado! Follow up! Tá lá! É um banheiro, hein! Deixa ali arrolar um follow up sobre o Mag! Não! O Wesley tava pronto ali! Olha que conexão, Nag! Ai! Salvou! 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 Tron! Ai! Ô caralho! Ele encerra, cara! Comenta porque tava praticamente clean! Opa, Nag! Vecina vai querendo guimpar ele! Max chega pra aliviar, consegue formar! Uh! E olha o Wesley! Já pode ser finalizado! Linha tentando tomar conversão no offstage! Acabou levando o hit! O saque garante a estoque dele! Já volta quando o vento dele tá imparado! Perdoa! E agora é um 2v1 contra o Kaina! Péssimas condições! Tá lá! Machado! Tenta aquilo responde da mesma forma! Vai pressionando o Kaina! Ele arremessado pra longe! E olha o follow up sobre o Kaina! É, bem complicado, hein! Nossa! Neutral seguir pegando ambos! Que momento agora! Lila vai sendo pressionado no offstage! Lili! Vai ficando sem recursos! Quase! Que que é isso! Neutral seguir do Nils! E a Lili? Vai se expondo! Power Ranger já chega! Será que é o Double Knockout? Vai! Vixe! Nossa! Lili! Que pressa! Tá jogando pro time azul ali! Eu consegui com muito pra finalizar ele! Mas a gente quase chegando mais no stack! Sem recursos! Não é isso não, hein! Cara! Tava finalizado! Júnior! O único próximo de garantir essa vaga! Power Ranger de Nils! Precisa despertar aí! Fazer algo inimaginável pra virar esse jogo! E olha isso! Ela quer o Bip! É ela! Cara! O Nils chegou pra salvar ela! Nossa! Cara! Olha como eles passam um pelo outro! Sem se acertar, cara! Impressionante! Como eles sabem! São armas grandes ali! Uma espia de uma roda! Vai dando pro espaço! Lores! Mas o Yuz tá lá! Esse headboard está difícil! Abed está aí de sig! Mas tem a down sig do Fiend! Ixi! Tá garantido! Precisa das confirmações! Lores e DB precisam firmar seu destaque do Fiend! E a Neutral sig do Yuz! Nossa! Ele faz de dano no time azul! Nossa! A Neutral sig, mas ainda assim manda num ângulo ali totalmente desfavorável! Mais dois! Esse é o quinto jogo! Apesar de Yuz tá todo mundo com bastante dano! Quase do Blderson de Let's Neutral Wehrling na leitura do DB para formar muito dano! Yuz desarmado! É o momento que eles precisam! Tá passando na stage! Não tá passando esse turno não! Bote esse Dodge! Vai fazendo a conversão sobre o Fiend! Nossa! O Yuz tem que ir lá ajudar! Lores! Ele voltou! O pocket era esse! Um começa o vip e o outro termina! Nossa! Wesley! Que que é isso? E pega a leitura! Muito bem! Satch! Satch! Ele não para! Ele quer a stack do Wesley também! E no seu GP já garante! Últimas stocks! É o caminho para garantir esse quinto jogo! E olha o Wesley sombra o saque! Ele vai lá! Nossa! Não foi nada! Ele tem o Vecina trabalhando muito bem! E ainda vai tendo o seu GP exportado! Muito bom! Mas o Vecina tava lá! Ele tem o GP! Mas o Wesley vai conseguir descarregar muito sobre o saque! E olha já finalizando! Nossa! Colop! Continua até com os trolls! Vai achar esse GP! Um ótimo GP! Lores! O Ser acaba não conseguindo! Mas a pressão não acaba! Tem o Der! Acaba errando esse Ser! E olha! Punido! E tá finalizado! Deixa esse Der ser com o DB! Não bota nada! Procuro! Tá só tentando se manter no jogo! O DB tá caçando ele! Vai te recover! Importante! Bom! O Ser nas alturas! Aí sim! Tem que fazer as confirmações! Pô! Acabaram se atrapalhando! É automática! É a sequência de cartaz! Ixi! Tá finalizado! Ixi! Cara! O DB deu! Lili! Estão aumentando na Nutrissig! Não cara! Nutrissig vai saindo oponido! Sobre a Lilia! Um bom! Falou o outro! Só tentando controlar agora! Mas recupera os recursos! Então né! Tô com medo de arriscar! Vão ficar bem seguros! E aí! Pô! Júnior! Muito bem! Vários aproveitou e deu mais um hit! Opa! Que isso Vários! Tem esse tronco! GP! Palvo! Júnior também tá com muito dano! Agora é o chance! Vamos lá! Cara! Claro! Nossa! E a Nutrissig não foi punida! Hahaha! Era isso que ele queria! Nossa! Boa! Agora sim finalizando o Fiend! Eles ainda sentam bem atrás do jogo! O meu já tá com a manência no torneio! Tá valendo muito esse jogo! A dupla vencedora se mantém no jogo! Fiend! Que? Vamos dar a light pro... Sir! Olha o Ju! Olha o Neus! Cara! Fiend tá fora! Tira! A Ju tá sozinho! Cara! Tá finalizado! E aí! Neutrissig! Finaliza o Neus! No outro! A Neutrissig acerta, mas não foi o suficiente! Essa vez não teve jeito! Mais uma! Ele vai ficar lixo! Fiend tá fora! Fiend tá fora! Fiend tá fora! Fiend tá fora! Táhouses! E é furtaio! Olha o saque! Vemos! Não pécina! E agora é o Wesley que tá numa situação complicada! Mas ainda assim ele tenta conversão no upstairs! Olha isso! Olha a carreira! O Wesley retorna, vai sumando mais dano, muito confortável ainda nos primeiros toques. E a Sidescinde já finalizando o Junioror, a Maricelis... Mas não por muito tempo, Junioror. Queria levar essa... O mais importante do que levar o jogo era levar essa staff desse. Nossa, Wesley, vacio. Mais distante, sabe do perigo, já deixou sua companhia no 2v1 na partida anterior. Não quer arriscar novamente. E olha ali, ele tentando... Cara! Cara! Não tava posicionado pra pegar esse follow-up, era importante. Mas ó, consegue um GP, subiu o Junioror, tá fora! Nossa, tá finalizado! É, então eu tenho que dar um gravity cancer ali pra colocar a credição no Troll Light. Mais uma vez, hein? Dá um SIG em ambos! A gente consegue! Fiend, o Dare... Olha o da banaca, é isso! Fiend, mais um no Troll Air! Tá sem recurso, manda o Troll! O Yuzos vai ter que jogar sozinho, vai lá, auxilia! Nossa! E mais um no Troll Air! Fiend, o Fiend! Olha ele, não para! Sete seguindo o Tantanek, tendo a transferir do Yuzos! Olha isso, mais um! O Fiend sendo impressionado, já tá alaranjado, Vitor quer acabar com isso agora! Vai pra cima, vai fazendo engajar todos os recursos do Yuzos! Vai lá, Yuzos! Caramba! O Yuzos! O Yan resistiu muito agora, nessa última stlock! Olha isso, 2v1 acontece do lado contrário! Acho que não tá muito bom disso não! Olha isso, entra aquilo personando ali! Nossa, tá equipada! É isso! A gente, mano, a gente tá tendo que ter paciência, é difícil em vários ações dela não ter paciência, sabe? Mas cara, não é uma coisa fácil. Exato. Mas meu deus, cara, que style. Nossa, o Ian. Ficou só assistindo ali o Ian tentando voltar e não conseguindo. Meu deus. Nossa, o Ian segura um. Bom certo. Resumindo aquilo. Ian ainda no segundo estoque. Um follow up do Wes. O Ian tenta responder. Ele pra cima acaba esbarrando. Nossa. Cara. Agora a conversão do Ian. Ninguém acaba com isso. Principalmente sobre o Wesley. Toma bastante dano já sobre ele. A NeutroZig 90kg, muito boa. GC do Letty recombra. O GP também não. Vamos formando um bom dano sobre o Wesley. É importante. Não pode vacilar pra ele. Caralho, a movimentação do Wesley não levou nada e vem. É, mas cara, sinceramente o Ian já fazendo um estrago bom pro Wesley. Mas olha, ele pode mudar o jogo. Isso pode mudar o jogo. Desceu demais ali. Pode se complicar. Consegue voltar pro stage. O GP sobre o Vecina dentro do Troll. Ian finaliza o Wesley. O Vecina. Esse atraso que colocou pro seu time. O duplo der não conecta. Ótimo GP do Wesley. Mas o 20kg tava preparado. Deu a dodge a punição imediata. E o... É difícil. E olha. A pressão. O Vecina tem uma dodge. Consegue encostar pelo menos. Tá finalizado. Finalizado. O Wesley vai te fazendo essa vantagem. Sai de sig. Mega leitura. Quase finalizando. Ian tá nas últimas. O GP. E Ian inventando aquilo. São os campeões. do Bruno Tele37. Que que... Tchau. Tchau. Tchau.